Ela sabe como me chamar de seu Quando quer me amar Ai meu Deus, o que é que eu posso fazer Se ela só me quer ao seu querer Ela sabe como me ter em suas mãos Quando acho logo cedo em sedução Ai meu Deus, o que é que eu posso fazer Se ela só me quer ao seu querer Foi te querendo que eu perdi o rumo Quando me quer a gente gira o mundo Foi sem querer que a vida foi embora Se querendo a gente se namora Mais Ela sabe como me chamar de seu Quando quer me amar Ai meu Deus, o que é que eu posso fazer Se ela só me quer ao seu querer Ela sabe como me ter em suas mãos Quando acho logo cedo em sedução Ai meu Deus, o que é que eu posso fazer Se ela só me quer ao seu querer Foi te querendo que eu perdi o rumo Quando me quer a gente gira o mundo Foi sem querer que a vida foi embora Se querendo a gente se namora Mas Se querendo a gente se namora Mas Se querendo a gente se namora Se querendo a gente se namora Mora